A informação não para. Na Serra Catarinense, a Polícia Militar Rodoviária está realizando uma série de ações de prevenção. Isso mesmo. Vamos saber mais detalhes agora? Tá chegando aí a Xayna Marcon. Vem daí, Xayna. Aqui na Serra Catarinense, a Semana Nacional do Trânsito começou no dia 18 e vai até o dia 25 com diversas ações de prevenção e conscientização. E hoje foi realizada aqui no Terminal Rodoviário de Lages uma ação da Polícia Militar Rodoviária conversando com os passageiros dos ônibus interestaduais, intermunicipais, para conscientizar as pessoas com relação à segurança do trânsito também dentro dos ônibus. E quem conversa mais com a gente e explica como foi essa ação é o subtenente Alex. E essa ação foi bem bacana porque vocês entraram nos ônibus, conversaram com os passageiros e deram dicas de segurança para eles, né? Isso mesmo. É uma ação bem interessante porque a gente interage diretamente com esses passageiros, né? Alertando eles, né? Relembrando dicas de segurança de como se comportar de forma segura no interior dos ônibus. E aí essa ação foi realizada hoje, mas até quarta-feira outras ações serão realizadas, né? Educativas, voltadas à Semana Nacional do Trânsito. Exatamente. São vários temas que estaremos desenvolvendo nessas ações preventivas e educativas, desde ações voltadas para crianças, como público adulto, motoristas, motociclistas, ao longo de todos os nossos postos. E hoje vocês distribuíram, inclusive, um folder para os passageiros que estavam dentro dos ônibus, principalmente com relação à segurança, ao cinto de segurança, a importância de usar o cinto dentro do ônibus também. Isso mesmo. É um marcador de página de livros em que tem aqui as dicas de segurança que a gente reforça a eles. E aqui está impresso essas dicas de segurança que servem como um lembrete para eles durante a viagem. Eles vão estar ali lendo o seu livro, né? Passando o tempo durante a viagem e a nossa mensagem vai seguir junto com esses passageiros. Subtenente Alex, muito obrigada pelas informações. Até quarta-feira, então, continuam as ações de educação, as ações de prevenção da Semana Nacional do Trânsito, aqui na Serra Catarinense, promovido pela Polícia Militar Rodoviária. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Chayna, pelas informações, bela atitude e prevenção é tudo. A gente vê muitas tragédias acontecendo e ações como essas podem evitar o pior.